Olá, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. E vocês devem estar se perguntando, que merda é essa aqui? Por que eu tô com esse carro diferente aqui, né, na tela? E, bom, tem um tempinho, na verdade tem um dia e meio, mais ou menos, que eu não jogo esse jogo aqui. E eu fiquei brincando aqui, né, no jogo, com carros, né, olhando alguns carros. E eu vi esse cara na loja, deixa eu até ver ele aqui, cadê, deixa eu ver, vender carro, não guarda, quer dizer, tá lotado já. Eu vi esse carro aqui na loja, cadê ele, cadê ele? Aqui, eu vi esse carro aqui na loja e eu achei ele bem interessante, eu queria ver como é que ficaria a customização com ele. E é um pouco decepcionante, eu diria que é um pouco decepcionante a customização no geral, porque ela é bem limitante, ela é bem limitante. Você não pode botar tudo que você quiser, né, certas coisas são bloqueadas. Por exemplo, esse carro aqui, ele tem um paralamas que eu achei bem interessante, mas eu queria usar ele com essa carroceria. Mas ele não deixou, ele não deixou, como é que não deixou, né, fazer o quê? Então, eu botei ele do jeito que eu achei interessante. Ele tá com tudo no máximo, cadê, motor, tá com tudo no máximo. Ele não é tão potente, ele tem 584 cavalos só, mas ele alcança 376 km por hora. Então, ele é bem potente. E eu testei ele em corrida e ele não é bom, ele não é bom, mas ele é divertido. Uma coisa que, tipo, por mais que a Lamborghini seja um carro incrível, né, a Lamborghini deixa tudo muito fácil. Deixa tudo muito fácil. Então, eu vou começar a usar esse carro aqui em corridas. Eu só vou deixar, eu vou usar a Lamborghini nas cronometradas, que são capirotescas demais. Então, eu vou deixar a Lamborghini pras cronometradas. Eu vou usar esse carinha aqui em corridas normais. E falando em corrida normal, vamos até fazer logo uma. Vamos fazer uma corrida aqui. Vamos ter uma que é da Robin. E essa aqui, a sprint da Robin. Vamos fazer a sprint da Robin. O circuito do Spike. E depois eu faço uma corrida normal. Ele é um carro muito sensível em questão de controle. Qualquer toquezinho, ele sai pela tangente. Mas ele tem o mesmo problema que todos os carros têm. Eles só freiam quando dá na telha. Freiam e derrapam quando dá na telha. Mas o som do motor dele é legal. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Ficar atrás não é legal, não. Porra, eu não vi esse NPC. Eu não vi mesmo. Só bati. Vim mesmo. Qualquer totózinho, ele faz isso. Será que dá pra ganhar ainda? 20 checkpoints. É, dá sim. As corridas das missões da história são feitas pra você ganhar. Ele não faz corvo direito. Ele é um carro bem estranho. Mas com sorte dá pra ter uma corrida muito boa com ele. É, tô longe já, né? Ei! Toda saída de curva dele é desse jeito. Ele fica... Bom, ele não capota. Mas ele fica derrapando sozinho. De uma forma... Vai, vai! Caralho, rodou! Ah, vou perder! Ai, filho da puta! Caralho! Eu vou perder a corrida. Eu perdi a corrida. Ah, não! Qual é? Ah, aí é foda. Porra, é foda. Aí é foda. Porra, fui aqui brincar aqui com o carro. E fudir. Será que eu tava fazendo de novo? Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Não, eu não consigo fazer de novo. Eu só tinha que concluir. Porra, aí é foda. Ah, tem a corrida aqui. Tem a corrida aqui como corrida-corrida. Porra, aí é foda. Pô, é foda não poder fazer de novo, hein, jogo? Porra, na moral. Bom, vou fazer de novo, mas eu... Vou fazer de novo não, né? Vou fazer a corrida aqui desse jeito, mas eu não vou cortar, não. Poderia, mas eu não vou, não. Vamos usar esse calhambé aqui, pô. Calhambé não, né? É um carro clássico. Muito estranho, mas... É um clássico. Caralho. Vai, 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 vai. Ele é muito malemolente. Isso é um... É um cacete. Olha isso. É fácil perder o controle com ele. Mas eu acho que talvez eu tenha cagado a configuração de direção dele. E não tenha voltado ao normal. Pô, pior que eu tava longeão. E mesmo assim eu perdi a corrida. Meio merda isso. Também capotei várias vezes, né? Eu testei ele em drift também e... Oi, 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 oi. Ele não presta também pra drift. Quer dizer, não é que ele não presta pra drift, né? É que... Dependendo da pista, é ruim fazer drift com ele. Tem que ser uma pista larga. Pista muito estreita e não dá certo. Então não dá pra usar ele em qualquer tipo de drift. Beleza. Cadê a corrida do Spike? Maníaco ou mestre? Vamos tentar ganhar essa também. Acho que a maioria das corridas, ou todas as corridas da história, você só precisa terminar elas. Não precisa ganhar elas. É que eu nunca perdi. Tirando as do Edge Challenge, eu nunca perdi. A Rua... A Rua... A Rua... A Rua... A Rua... Eita, eita, eita Ah, esses NPCs Faltam só mais 15 Opa Ele tem o mesmo problema Em questão de bater nas coisas E capotar que a Lamborghini Que você Dá um totózinho E era circuito, né? Reparei Você dá um totózinho na parede E ele capota A BMW da Lamborghini acontece a mesma coisa Muito rápido, hein? Tipo, ele não tá tão rápido Quanto a Lamborghini Mas ele dá uma sensação de velocidade Muito maior que a Lamborghini É bem estranho Eita, passei por dentro Eu sou diferente O que aconteceu? A改óção de mercado É um derrote Aliás, um derrote A Entwicke Ela não dá um perdão Eita, ela não dá um perdão O que acontece? O que acontece? É um derrote Beleza. Como um foguete. Tava rápido. Tava rápido, mas não estava tão rápido assim. Ele conseguir se manter em 300, igual a Lamborghini. Ou até mesmo o GTR. Não dá não. Mas ele passa justamente a sensação de que é mais rápido do que eles. Ah, eu tenho que encontrar o Spike Cutscene, né? Ah, vamos lá então. Vamos fazer isso aqui. Drift de cima de igual a muita RP. RP. XP. Entra aí. Vou ficar quietinho, porque da última vez que eu entrei aí, no vídeo deu direito autoral. O que? O que? O que? Eu não sei. Olha, Magnus postou um novo desafio. Eu não soube que eu fosse um outro cara. Relax, mano. Você é bom lá. Os dois. Os dois não é bom. Você não faz história com ser bom. Esse cara, esse cara foi ótimo, mano. Eu queria ser ótimo. Você acha que Magnus está rando? Ele vê dois jovens Chasing ele na sua casa Não é uma Esse cara, mano Eu preciso te dizer? Você está no radar, Spiky Nesta vez Eu vou te pegar, mano Ele está batendo Ah Ah, beleza Apareceu outra missão Provavelmente ele vai me ligar em algum momento, né DC Isso aqui tá marcada como DC Não sei, como eu vou fazer drift Depois eu descubro Vamos ver, vamos ver uma corrida Corrida, corrida Difícil Difícil, difícil Isso aqui é circuito limpo Não, eu quero uma sprint Donadores sabem Donadores sabem Porra, a cidade é O que eu acabei de fazer A cidade é foda Essas essenciais Vamos ver essa aqui Aquela que eu perdi não contou Não contou Vamos ficar com 4 corrida nesse vídeo Vamos, mas a que eu perdi não contou Como não deu pra dar Uma segunda tentativa Né Eu Passo 4 corridas Perdi porque eu fui um imbecil também Pô, é a curva não Vai, vai, vai Passei logo Olha o Spike Mandou mensagem Depois eu vejo Nem ligou Isso é só mensagem Eita O que é Magnus É o Magnus Bom, depois eu atendo o Magnus Pode ser o Pica Grossa Mas meu amigo, eu dirigindo não Até porque eu não vou nem prestar atenção no que ele vai falar Foi importante ou não Melhor ver depois Eita, faz isso não Do nada Resolveu Driftar Droga Já que eu vi Eu vi, mas eu tentei me encaixar ali naquele buraco Em segundo Não, né Jogo Vai fazer eu perder de novo Pia da puta Vai A polícia vai tomar no Uh, cara Ah, não Não, a polícia Ah, cara Não Eu perdi de novo A cara Não, a polícia O cara passou pela polícia A polícia nem tentou pegar ele Ah, se fuder Não, se fuder pra caralho Porra A zoeira é isso Bom Eu vou tentar de novo E quando eu conseguir Eu volto Que caralho Essa vez não teve o policialoprano Não bati É Fui bem Fui bem Fui bem Que zoeira, hein, jogo Que zoeira Eu todo animado pra usar a porra do carro Mostrar o carro em vídeo O jogo me faz uma merda dessa Puta pra garagem Vamos ver a mensagem do Magnus também Ei, amigo, é Magnus Realizou o mapa Meu Deus Caraca Sempre o mesmo botão Irma, se eu costumo apertar errado Quebre o recorte com outro relógio do Magnus Tá bom Tá bom Tá bom Tem que concluir mais corridas Corridas, corridas pelo mapa É Próximo episódio eu vou fazer só drift Talvez eu faça uma cronometrada Mas muito provavelmente eu vou fazer só drift Esse que eu já fiz Esse que eu disse Que eu falei Não sei por que tem esse DC aqui Enfim, não importa Bom A gente Corre mais Mas fica pro próximo episódio Então Bom Por aí vou ter isso Dá um like, se inscreve se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau